Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura, então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Nesse vídeo, teremos dois relatos incríveis narrados pelo nosso querido e saudoso Cícero Augusto. Que hoje completaria 72 anos. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato. Vultos no turno da noite. Narrado por Cícero Augusto. Olá Cícero Augusto e anfitrião, me chamo Marco Antônio e o relato que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 1989. Eu não me recordo da data precisamente, mas sei que foi por volta do mês de setembro. Eu vou contar essa história evitando dizer os nomes reais, por não ter mais contato com as pessoas envolvidas, o que pode acarretar alguns transtornos. Mas enfim, vamos lá. Na época do fato ocorrido, eu estava servindo o Exército Brasileiro. E o quartel era do 28º Batalhão de Infantaria Blindado, na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Entre muitas das minhas atividades corriqueiras, eu tinha a função de proteção da área militar. Então a gente fazia a guarda em diversos pontos, sendo um onde ficava o paiol de munições. Foi nesse que eu estava escalado para efetuar o serviço em um período de 24 horas. Durante as primeiras horas do dia, tudo ocorreu na máxima tranquilidade. Mas então a noite, finalmente veio. Eu mal sabia o que ela traria junto com ela. Cícero, nós nos deslocamos para os nossos postos em marcha, acompanhados pelo cabo da guarda, responsável pela troca a cada duas horas. O meu local, como mencionei, ficava no paiol, bem no meio. Era chamado de Posto 11, ou só P11, e se tratava de uma guarida bem alta, em que a visão era praticamente toda assim na frente do quartel. E havia lá um lago. Passado umas horas do meu turno, me recordo que boa parte dos meus colegas descansavam no quartel. Já era alta as horas da madrugada, quando do nada eu avistei próximo ao lago o vulto de uma pessoa. Lembro que era um homem, que estava correndo e tentando se esconder. Cícero, isso era algo praticamente impossível de acontecer, pois a partir das 22 horas, somente a guarda tinha autorização para se deslocar pelo local. E mesmo assim, tínhamos uma senha, e uma contra-senha, que era somente de nosso conhecimento para aumentar a segurança. Então, não teria como alguém estar correndo pelo lago. Com essa situação estranha, eu fiquei bem apensivo. Mas resolvi não informar o posto, o que havia na minha frente. Um pouco mais para baixo, onde ficavam, respectivamente, o P-12 e o P-13, eu fiquei meio receoso de falar alguma coisa. Pelo horário avançado e cansaço, eu poderia estar vendo coisas. Pois é, Cícero, eu logo descobriria que, de fato, o que eu vi era real. Sem dar o alarme por conta dessa movimentação, eu evitei problemas no quartel, por alardear as tropas por nada. Porém, não demorou muito, eu me virei novamente, e aí veio o susto. Surgiram mais vultos de pessoas correndo no local escuro. Nisso, veio o som de alarme vindo de outros postos. Na hora, eu pensei que era, de fato, invasores. Cícero, imediatamente, toda a guarda foi acordada, e o oficial comandante veio até o meu posto e eu contei o que havia visto. De imediato, foi triplicada a segurança de cada local de vigilância e a busca pelos suspeitos de invadirem a instalação militar. Com isso, eu fui deslocado para outro local, que se tratava da reserva de combustíveis do quartel. Outros setores também foram avisados. Com o batalhão logístico que ficava ao lado e a toda a área que estava cercada, a tensão foi grande naquele momento. E todos que se encontravam no quartel deveriam dar apoio às outras unidades armadas. Foi então que se iniciou uma varredura em toda a base e nos arredores. Cícero, não foi apenas eu que vi aquelas sombras e vultos correndo. Vários de nós testemunhamos essas aparições sombrias que surgiam correndo e sumiam nas sombras. Se escondendo, alguns entre as árvores ou no matagal que cercava a base. Mas as coisas foram ficando mais estranhas, pois começamos a ouvir gritos. É, gritos! Vindo de todos os lados. E aí veio o som de disparos de um lado da base onde pareciam haver alguns desses supostos invasores sombrios. Foi aí que vi que aquilo não poderia ser desse mundo. Pois nesse momento, vimos algumas dessas pessoas simplesmente sumirem bem em frente às nossas vistas. Fiquei em choque. Não havia explicação para aquilo, pois eram muitos. Mas ao serem confrontados com disparos de fuzil na direção deles, eles sumiam, como se nunca estivesse estado lá. Nesse momento, houve um cessar-fogo, pois ninguém estava entendendo aquela situação. Aí nos reunimos e foi dada a ordem expressa de que aquela madrugada estranha e apavorante nunca havia existido. As ordens superiores era que nada do que ocorreu naquela noite deveria ser comentado fora dos portões do quartel. E, de fato, assim foi feito. Por esse motivo, apesar de todos esses anos passados, vocês entendem por que eu não posso usar os novos reais. Bom, Cícero, esse é o meu relato. Não foi a única coisa estranha que eu vivi na minha vida, não. Eu tenho vários relatos que eu quero compartilhar um dia. Mas confesso que aquela madrugada é uma das mais estranhas e assustadoras que eu tive. E sei que vai ficar para sempre na minha memória, me dando a certeza que não importa onde estamos e quantas armas temos em mãos, nada disso vai parar essas forças sobrenaturais que eu tenho certeza são realmente além da imaginação. Relato Sobrevivia um lobisomem no interior do Ceará Narração de Cícero Augusto Olá, Cícero Augusto e anfitrião. Eu me chamo Matheus. Moro no interior de Santana do Acaraú, no Ceará. E eu gosto muito dos relatos sobrenaturais que eu ouço aí com vocês. Mas jamais imaginei que acabaria vivenciando um para poder compartilhar também. Provavelmente, ninguém espera por algo assim. Mas, enfim, vamos aos fatos. O que eu quero contar é recente. Aconteceu no ano de 2021. Isso mesmo. Em meio a tantas coisas difíceis que estamos vivendo, ainda temos que ter cuidado com coisas inacreditáveis. Eu lembro bem, era uma sexta-feira, eu e meus amigos decidimos sair para uma cidade vizinha para nos divertirmos um pouco, comer e beber alguma coisa. Todos gostaram da ideia. E aí combinamos de sair da cidade por volta das seis da tarde. Cícero, foram eu e mais três amigos. Pegamos a estrada. Na ida, foi tudo muito tranquilo. Pegamos nossas motos, aproveitamos o trajeto. Chegando na cidade, fizemos como combinado. Comemos, conversamos muito, demos muita risada. Uma noite perfeita. Não se via a hora passar. Mas é como o ditado, tudo que é bom, dura pouco. Passadas horas, nós percebemos que já estava bem tarde. Estávamos em um lugar bem movimentado e naquele horário era o melhor momento. Mas os meus amigos já estavam insistindo para ir embora. Como cada um havia ido em sua moto, eu falei para eles irem que eu queria ficar mais um pouco. Como era uma viagem curta até Santana de Acaraú, eles se despediram e foram indo na frente. E eu fiquei por lá mais um tempo. Só que foi diminuindo o movimento e depois de uns 40 minutos, eu também resolvi pegar a estrada. Pois é, Cícero, por causa de apenas 40 minutos, eu passei por algo inesquecível. Enfim, eu paguei a conta, peguei minha moto e segui pela estrada para minha casa. Pelo horário avançado, estava bem tranquilo o trajeto. Poucos veículos circulando e a estrada estava escura. Uma parte do trajeto era com uma estrada de chão batido. Então, eu não podia acelerar muito para não perder o equilíbrio e acabar caindo no meio do nada. Mas depois de andar uns metros por esse caminho, eu comecei a sentir algo estranho. Eu não sei porquê, mas era um arrepio bem forte na nuca. eu não dei muita bola na hora, pois poderia ser apenas o cansaço. Mal sabia que aquilo parecia ser um presságio. Eu não liguei e segui em frente normalmente. Quando eu estava mais ou menos a uns 5 quilômetros de casa, do nada, eu percebi a moto ficar mais pesada e o barulho do pneu furado. É isso mesmo. Eu tive que parar no meio do nada, sem luz alguma, além do farol da moto, sem saber direito o que fazer. Além do farol, só havia a luz da lua para conseguir ver alguma coisa em volta. Sem muitas opções, eu tive que ir empurrando a moto pela estradinha. Seria bem cansativo andar 5 quilômetros, né? Mas era melhor que ficar no meio do nada sozinho. Mas foi nesse momento que o meu inferno teve início. Enquanto eu caminhava, comecei a me sentir como se estivesse sendo observado por algo ou alguém. Naquela hora, eu cheguei a pensar que poderia ser um bandido ou alguma outra coisa. Já tenso pela situação, eu continuei em frente, mas sempre muito atento ao meu redor. Foi aí que ao me virar para olhar para trás, me deparei com uma silhueta aterrorizante. No meio da escuridão, o que mais se destacou eram os dois pontos luminosos em tom avermelhado que eram os olhos daquela coisa. O animal, ou seja lá o que for, tinha o tamanho de um bezerro e era coberto por pelos negros. Um pelo escuro. Era bem difícil ter certeza. Cícero, nessa hora, eu entrei em choque tão grande que fiquei sem nenhuma reação. Me apoiei na moto com as pernas a bambas e fiquei parado, sem saber o que fazer, enquanto aquela coisa que estava alguns metros de mim, começou a se aproximar. Foi aí que percebendo o perigo, eu larguei a moto e saí correndo o máximo que pude. Mas aquela coisa era bem mais rápida que qualquer animal que eu já vi por aqui. Aquilo me atingiu nas costas e me derrubou no chão. Nessa hora, eu só pensei uma coisa, eu vou morrer. Sentir aquela coisa tão próxima de mim trouxe um sentimento de pavor que eu tenho certeza que jamais irei esquecer. Eu tinha absoluta certeza que não sairia daquele lugar vivo. Mas lembrei que sempre que pegava a estrada para outro lugar, eu carregava comigo uma pequena faca para alguma emergência. E sem dúvidas, aquela situação era uma emergência. no reflexo, eu tirei ela do bolso e sem olhar direito, acertei um golpe rasgando a carne daquela coisa que se afastou um pouco e soltou um berro macabro. Porém, não foi o suficiente para sair de cima de mim. Era minha última tentativa antes do fim. Foi quando então ouvi uma movimentação se aproximando, passos de pessoas correndo e latidos de cachorros junto a feixes de luz e lanternas. Olhei para o lado e parecia ser um grupo de caçadores que estavam na mata. Os cachorros vieram correndo e avançaram no bicho que rolou para o lado saindo de cima de mim. Foi tudo muito confuso nessa hora. Foi quando ouvi um engatilhar de uma arma e um disparo. Ouvi novamente aquele berro e os passos pesados daquela coisa correndo no meio do mato e os galhos se quebrando. Eu fiquei um pouco machucado, mas por muita sorte eu sobrevivi ao terror daquela madrugada. Olha, Cícero, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Embora nunca tenha duvidado do sobrenatural, a gente nunca imagina que pode ser a próxima vítima de algo assim. Esse é o meu relato e afirmo é verdade, mesmo que pareça mais uma história além da imaginação. Essa foi uma pequena homenagem ao Cícero Augusto, meu pai, que faleceu dia 5 de maio de 2023 e hoje, dia 17 de dezembro, completaria 72 anos. Obrigado a todos que trazem a sua energia positiva, que também gostam do trabalho do Cícero Augusto que acompanharam durante todos esses anos do canal ou no programa de rádio ao qual ele trabalhou por mais de 50 anos. Eu agradeço a vocês pelo carinho e força que tem dado pra mim todos esses meses que não foram nada fáceis. Agora, nessa nova fase ao qual eu assumi todos os relatos narrando e me esforçando pra manter o legado do meu pai, conto com a presença de vocês e que 2024 venha mais forte e trazendo coisas boas. Obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.